Música Ó, legal, rapper aí, tá no rapper, tô louco E eu queria falar que eu tô nervoso, depois coloco mais papel e gênico ali no banheiro que depois eu vou lá Música Nunca cata umas que gritam assim também É assim, eu queria começar a falar de uma coisa que é chata pra caramba Que é uma música que tá bombando, que é funk Que ela é exatamente assim, a cantora é fanha Exatamente assim Meu, música chata, velho Você que tem carro, que tem som alto, não coloque por favor no carro Por quê? Você tá lá, super tranquilo, andando na rua Aí do nada, não, olha, você é louco Meu, isso aí é igual sombra, velho, te persegue Se for pra Antártica, o bagulho vai tá lá também É um bagulho estranho E, meu, eu já falei aqui no stand-up passado de perguntas idiotas Fizeram uma pergunta pra mim Tipo, chegaram em mim Ah, você é humorista, né? Aham Conto uma piada Daqui a pouco eu conto E todo mundo que chega fala que eu sou humorista Todo mundo, é? Por que você não é engraçado? Mancada, né, velho? Todo mundo acha que o humorista tem que andar na rua assim Não é assim O humorista também é sério Mentira E... Na última apresentação eu não fiz isso Mas gostaria de fazer isso agora Que é imitações Alguém fala? Algum artista da Globo, Record, sei lá Nossa, Faustão, velho Opa Falaram que eu gosto de imitar a Cláudio Santos Mas a voz tá ruim, tio Lê Babá, vibragá, vai vibragá Ha, ha, ha Vai vibragá E outro, por favor, não tem? Eu, hoje eu converso com essa pessoa Incrível Quem? O senhor Ih, ali se lascou, velho Alô, alô, bicho Porra, meu brinca Não consegui imitar Mas olha assim Pode ser um bobo também Vamos começar mais um comigo Tupico legal Que não é mais tupico legal Volta um, por favor Daqui a pouquinho a gente conversa Pesto guão O que mais? A tia A xuxa Paixinhos e paixinhas Vamos de lari-larê Lari-larê Que bonitinho Meus paixinhos Vou lançar o Sussa para paixinhos 99 Em agosto Final de agosto E o sim Eu queria comentar também Um fato que aconteceu Que foi o Brasil ter perdido Nas Olimpias dos Jogos Alguém viu? Beleza, só o fundão lá Ninguém viu Beleza Tipo A seleção brasileira Com o Mano Menezes Ela também é a seleção de De colar mesmo E Ficou meio estranho Porque eles perderam E estão buscando a medalha Desde 74 É tipo Corinthians Demora 100 anos E depois Chega a medalha Nossa Tem corinthiano Pra caramba Esconde as carteiras aí Pessoal Esconde as carteiras Dinheiro Celular Na hora que você sair ali fora Se tiver um corinthiano Do seu lado Toma cuidado Meu Deus E eu queria imitar Outra pessoa também Que eu acho muito interessante Que é o Paulo Henrique Amorim Ele Ele é Meio Meio estranho Acho que ele toma Rede Boa Na hora de entrar no programa Que é Exatamente assim Chega Olá Tudo bem? Vou começar mais um domingo Espetacular Espetacular Com a presença De Mais boa noite E boa sorte É uma pessoa Também Eu falei do Corinthians Eu queria falar A pessoa que cerrou A carreira no Corinthians Que é o Ronaldo Ninguém conhece o Ronaldo aqui Não? Quem é que fez Um travesti lá Falou que não fez nada É Quem é que não dá É Eu queria pedir desculpas Pelo projeto Libertadores É que eu sofro de hipotiroidismo E Os travegos Eu não tinha percebido Que era travegos Imita-se pra ele Ah Vou imitar bem pra caramba Tá Só assim Mais dois caras E E Quer falar uma coisa? Falou uma coisa Ó Valeu hein Só um sonho 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 Gente Só um sonho Ela temуждam Ela temlıION Until Chega senão os lucros Vai ter minha maqueria Não temeno Filho Muito obrigada gente Vocês foram ótimos Valeu Obrigado.